Seja bem-vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje, rapaziada, nós estamos aqui no bairro Brasília, né? Estamos mostrando as ruas de Propriar, na história de Propriar Então, lembrando que o vídeo de hoje tem o apoio de Hamilton Cardoso, né? Apoio também do professor Edivan, lá em São Paulo Apoio também do Luiz Coroado, né? Lá em Viçosa José Ailton Nunes, Antônio Santos Juarez Relogioeiro, lá em Aracaju Dona Evalda Rodrigues, lá na Rodalinha, sempre ajudando também Oceano Teixeira, lá em Aracaju E Dona Sueli, né, Jota? Essa Sueli, essa Sueli não são mole, né? Mandando também um forte abraço aí, lembrando que tem o apoio de Gordo da Roupa Vendendo roupa pelo melhor preço da cidade E Carlos Germano e Helena, lá em Pernambuco, né? Em Pernambuco? Ah, no Rio de Janeiro, né? Isso, e também Sebastião, lá em Campina Gilvânio Relogioeiro E também, lembrando o apoio do nosso amigo Negulau, né? Negulau! Negulau! Né? A 22... 3, 4, 5... É isso aí, gente, vamos que vamos Né? E vamos mostrar aqui Mais outra rua aqui pra vocês, né? E nós já estamos aqui Opa, a gente já mostrou aqui Canal Afroni Barbosa, se inscreva aí Dá o like, né? A menina vai se inscrever ali É, vamos aqui, Jota! Bom dia mais uma vez, né? Olha a nossa amiga, Sara Quem é? Sara Olha aí, a mochila de perto Sara? Sim, olha aí Sara! Descansando aí Descansando, né, Sara? Essa é mansinha, viu, Jota? É bonita Essa é legal, né? Não é brava que nem você, não, né? É não, né? Vamos que vamos Oi, a rua 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 Nova Fátima, Jota É, Nova Fátima Isso Não sei porque o nome é Nova Fátima Mas aqui faz parte do bairro Brasília Isso Com certeza Aqui a gente já fez Aqui também E agora vamos descer aqui, né? Vamos que vamos Mas cachorro, Jota Cachorro procurando você, né? Vamos descendo Vamos descendo Você vem aqui Rua Nova Fátima, né? Aqui no bairro Brasília É, bairro Brasília Isso Vamos que vamos, né, Jota? É, hoje o bicho está pegando aqui, viu? Está pegando Outra casa para vender aqui Outra casa para vender Professor Edivan Olha aí Logo duas placas Bairro Brasília Bairro Brasília, viu? Olha aí Quero dizer o pessoal Essa semana que vem Talvez vai ser só história de propria Isso, verdade Só o bairro Brasília, né? É Só o bairro Brasília, né? Só o bairro Brasília É, quem é que está rindo aí? Só a cara sempre Eu estou sentindo o cheiro da porra Desse paletó aqui Esqueci do pessoal Eita Que mata esse aqui, pessoal Sinta o cheiro, ó Olha O pessoal sentiu o cheiro do mata Olha, eu vou fazer uma mágica Que ele vai se mexer sozinho, ó Olha, olha, olha Olha, olha Viu lá? Adivinha que mata esse aqui, né? Edivan, Carlos Germano, Melena Carlos Barbosa É Como é? Amílto Cardoso Vocês que assistem o nosso vídeo aqui Mas deixa aqui Deixa eu botar bem pertinho da câmera Eita Aí Cheiroso, né? Tem até no meu chapéu também É, ô gente E você agora Rapaz, eu vou dizer Eu já sei porque é no seu chapéu, Jota Pra tirar o cheiro do paletó É Né? Vamos que vamos Eita, meu Deus do céu Ainda está descendo Sobe ladeira Desce ladeira Aqui é a casa do nosso amigo Cícero Vamos resgatar, apropriar Ah, aqui é a casa de Cícero, hein? Vamos resgatar, apropriar Ele está ali trabalhando, né? Isso E aqui é o que vocês estão vendo aqui, é? Hein? Rua Nova Fátima Rua Nova Fátima, né? É Eita Não, mas você só vai falar Olha a nossa amiga aqui, é Quem é ela? Coloca ela aí É? Seguidora da gente, Jota? Cassandra Cassandra, né? Não é aquela caçada do filme Pirata do Caribe, não, né? Não Não, essa aqui é a caçada de impropriar É inscrito no nosso canal, né? Ela me falou uma vez na rua Nessa rua aqui Nova Fátima A senhora me falou uma vez, não foi que Acompanho vocês Deixa o like lá, né? Faz algum comentário ou não, olha você? Oi? Faz algum comentário Faz algum comentário lá? Comente lá Se você sabe o que mata esse Fica lá, está conhecendo o que mata esse aqui, né? Tá? Então pronto Não, eu quero fazer os comentários lá Para essa mesa Nossa amiga Cassandra Inscrito no nosso canal Com certeza Bom dia Cassandra Um forte abraço Sempre acompanha a gente E com o comentário do nosso canal Tá vendo? História de impropriar, né? História de impropriar Isso, vamos que vamos Vamos fazer no barro Brasília todinho hoje Vou lá, muito obrigado Deus abençoe É semana que vem É semana que vem especial Só no barro Brasília É isso Vai sair no barro Brasília É nossa amiga Cassandra Ah, tamo com ela Tá tamo com ela Fica aí Fazer a tamo de vocês dois Aê Legal, pronto Vamos embora Ela vai sair na capa do vídeo Valeu Vamos que vamos Vamos que vamos História de impropriar, né? É isso aí, gente Eita Jota Esqueci até o microfone hoje Hein? Esse é o Chacha Chacha? É Espera aí Chacha Deixa eu tirar o cabelo dos olhos dele Espera aí Vai tirar o cabelo dos olhos dele Vai tirar aí Jota Tá muito cabeludo o Chacha Eu sei que você quer beijar a testa dele Vai beijar não Jota? Tem que vai dar um beijo na testa dele Vai beijar na testa de Chacha Eita Ô bicho fuleiro da porra Bota o amigo Chacha aqui Eita porra Tá falando aí já, né? Aí gosta mais um quentezinho Jota, e se ele se apaixonar por você Com esse beijo na testa Você vai fazer o que? Que ele se apaixonar? Bota o cajado no meu Não é não Chacha Eita Pega rapaz Eita Você só vê isso aqui No canal Afrânio Barbosa, né rapaz Tem logo duas Jota Uma aqui, outra aqui Eita, aqui é divã Casa pra vender Casa pra vender Vamos aqui Mais casa pra vender ali Ah rapaz Que jabá boa, né Jota Essa que a gente faz, né? Com nossos amigos Aí pessoal Eu morei aqui Nessa só Isso Uns dois anos Morou aqui Jota Aí, nessa Aqui Era uma associação Que dava cesta básica Para os pessoal Certo Entendendo? Tinha muitas festas aqui Certo A gorda morou aqui Eu morei no outro fundo lá E foi, né? Só um vão aqui Tinha um vão E uma banheira Pronto E por isso Eu agradeço a oportunidade Daqui fui Fui caminhando Caminhando até que Hoje estou com minha casinha lá Na Dois Vestibritas Dois Vestibritas, né? É isso aí Vamos que vamos, né Jota? Com certeza Estou de propria Outro aqui, né? Esse aqui é antigo mesmo Quando começou a rua Nova Fada Ó, esse aqui é antigo, né? É, rapaz, ó É antigo isso aí, né? Antigo Isso, vamos lá, né Jota? A nossa amiga ali Ela aí Quem? Ela aí Deus é paz, né? Isso é mesmo É bom A gente chegar e ver as placas Esse salmo, 333 não, né? 333 é o seu nome da casa Né? Vamos embora É isso aí, gente É, com certeza Vamos que vamos Que é a nova frente Barbosa Aqui é a casa do nosso amigo Pirulito Pirulito? Aí foi Aí Com certeza Pirulito Aqui é a casa do nosso amigo Miguel Que foi o coveiro do cemitério Ah, aqui é a casa de Miguel, né? Rua Nova Fátima, gente Estamos hoje Olha ele aqui Mais um gato, Jota, ó Mais um aí, ó É Esse é bem tranquilo, ó Esse aqui Tem que pegar ele Sabão Vem aqui Sabão Vem aqui, sabão Olha ele aqui Olha aí, Jota pegou o gato agora Sabão Olha aqui, rapaz, olha O nome dele é sabão, ué Sabão? Vai dar um beijo em mim, né? Ó, beijou o sabão Tá vendo, rapaz? Vai embora, sabão Isso Tem outro, né? Escoja Esse é brabo, né? Escoja Vem aqui, escoja Esse é brabo, né? Vamos embora, Jota, né? Vamos embora Isso Estou de impropriar Se inscreve no nosso canal lá no YouTube Dá um likezinho aí pra gente Rumo aos 3 mil Escreve no canal Afonso de Barbosa Dá um likezinho Compartilha Isso Se quiser ajudar a gente O nosso fixe é 7998859774 Isso É só a tua opinião Falar alto com ele Se não fala do Eita Já estou vendo gente aqui Com o telefone na mão Querem se inscrever no canal Já é escrita? Já é escrita? Já é escrita no canal? Não Mas vai escrever daqui a pouco Tá bom Olha Vai vender a casa também, hein? Jota é pra vender a casa Se não me engano A gente já veio rezar o texto aqui Já? Já Já É Vende minha casa aí Vendeu, né? Vai vender Vai vender Você vai vender Tá vendendo, né? Então tá aí, gente Você quer comprar a casinha dela aqui Tá aqui o preço barato O telefone, ó Tá aí Edivan Edivan é o cara que compra a casa, viu? Lá no Rio de Janeiro Daqui a pouco Nós passamos aí pra se inscrever no canal É aí Vamos que vamos, Jota Isso aí História de apropriar, né? Isso Muito bem, gente A gente falando Com o povo assim na rua Que é bom logo cedinho, né? Essa casa aqui Essa rua aqui Foi aquela tragédia de primeiro Ah Que matou uma jovem aqui Ah, me lembro, gente Vamos chegar ali embaixo Eu vou mostrar o vídeo aqui Olha, eu vou subir Vou mostrar aqui Da onde a gente começou Lá de cima Eu me lembro que desceu Parece que um caminhão desgovernado Foi isso? Vamos lá e fala aqui Como foi? Fala aí essa história aí Essa aí é a mulher de Heraldo, né? Mecânico E aí, é? Morava lá na G710 Tá morando aqui agora, né? É Aí quer dizer que o caminhão Desceu desgovernado lá E matou Uma ou foi duas pessoas por aqui? Duas jovens, não foi? Caminhão desgovernado, gente Olha, quanta que é? Tem uma ladeira aqui Vou mostrar aqui pra vocês, olha Foi verdade isso aqui Eu me lembro Se não me engano Se não me engano aqui Se não me engano Se não tenho certeza Mas se não me engano Parece que era filha de um militar, né? Ela Era do Finado Se não me engano O Zé Miau Será que era? Não era? Tá vendo aí, gente? Eu falo isso porque ele é colega meu de farda Deus já tá lá com Deus, né? Então isso aqui aconteceu Foi uma realidade, gente O caminhão desgovernou ali E matou duas jovens aqui Foi um negócio danado Muito tempo tem isso aqui, né? Foi em 88 A senhora tinha quantos anos mais ou menos? Não lembro Não lembro, mas Já falou A senhora disse que era bem novinha Hoje tá mais nova ainda, viu? É, com certeza Amém, viu? Isso Vamos lá, Jota Vamos que vamos História de pobreza Outra casa pra vender Rapaz Aqui é casa Aqui só, viu? Aqui, Jota Eu vou É, tudinho aqui Vamos colocar No YouTube Vai ser até reconhecido No mundo inteiro É Quando a gente postar o vídeo Olha aqui, gente Olha aqui Tá vendo aí? É Se inscreva no canal É isso aí Tá vendo aí, gente? Daqui a pouco a gente passa aqui Vamos lá, Jota Vamos lá, Jota A Frânio Barbosa A Frânio Barbosa Vamos lá, Jota Já falei com ela, já? Já Vamos embora É Eita, Jota Vamos que vamos Canal Frânio Barbosa Fazendo a diferença Aqui na cidade de próprio ar, né? Vai ser uma semana especial Só de bairro Brasília, né? Rua Nova Fátima Encerrando um pouco por aqui Nova Fátima Olha aqui, gente Nós estamos Daqui A gente sobe aqui E vamos encerrar o vídeo, Jota É isso aí, pessoal Se inscreva no nosso canal Dá um likezinho Compartilhe Seja mesmo no nosso canal E também duvide O que é esse mato aqui, viu? É um mato que ele ainda Ele tá vivo, pessoal Olha Você vê aí Ele aí Olha Eu vou fazer ele mexer Olha 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 É Isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Se inscreva no nosso canal Dá likezinho Compartilha Deus abençoe a todos Inscritos E os que São membros Também mesmo Nos ajudam Deus abençoe a todos Nos ajudem Dê muitos anos de vida Paz, amor e prosperidade Robinho 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 Eeeeeee Eeeee 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 Eeeee